Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Joshua e nesse vídeo estamos aqui pra começar um episódio de mineração, pessoal. No próximo episódio, né, vamos fazer nesse episódio uma mineração bruta, vamos conseguir muito minério. Eu já tinha minerado aqui em off, tinha conseguido esses ferros aqui, algumas coisas ali, que até tinha feito uma escadinha aqui. Mas pessoal, né, acabou que eu decidi o que ia fazer com vocês, que né, não é bom a gente ficar minerando em off, imagina o pessoal achando que eu tô usando o Criativo no Minecraft. Se você não conferiu o último episódio, que a gente encontrou essa cabana aqui e esse lugar aqui, essa ravina. E pessoal, eu também coloquei o Keep Inventory True, acho melhor a gente, acho mais segura a gente descer pela nossa escada aqui. É, mas eu, ai, Joshua, descer aqui, descer, eu nem me lembro onde ficava a outra escada. Acho que deve ser do lado, ali embaixo, aqui, deve ter por aqui. Pessoal, eu vou voltar com o xizinho, aqui tava um pouquinho difícil, por causa dessa tela sensível. Então, né, vocês sabem. Por causa aqui, se não me engano, eu tinha visto pra esse... ...lugar. ...olha, se tem aqui a minha outra escada aqui. Ó, tem ferro por ali. Mas, por enquanto, eu quero mostrar uma coisa aqui, pessoal. Tem uma outra ideia aqui, eu acho que vocês, né, talvez não seja nessa cachoeira que eu vi. Ela é na outra... Calma. Eu também coloquei o Keep Inventory True, então não tem problema se eu morrer. Vou ganhar pra cá. Água chata. Deixa eu nadar. Ih! Ah, é um bug do jogo. Você sabe aqueles bug de... ...que você pode, se você pegar uma trapdoor, você pode nadar no chão? É, né, ficar agachado, né? Eu não sei lá o nome. Mas esse bug aqui que eu consegui fazer. E a gente entra aqui, em um lugar de um bloco. Dá pra vocês perceberem aqui que é um pequeno túnel. E pessoal, não tô usando mods, nem nada. Isso aqui dá pra fazer no OPE também. Mas eu preciso de outro atributo. Talvez eu faça um tutorial pra vocês de como fazer isso aqui. Um bugzinho, né? Só que às vezes ele não funciona tão bem. Mas eu vou dar um tutorial com ele, pra que ele funcione um pouco melhor. Pra vocês, aí. E lembrando... Ai! Nossa, que água transparente, né? Transparente. Parecia que eu ia morrer e cair na lava. Eu vim até aqui, que tem essa pequena caverna cavernosa. Deve ter até minhas tochas por aqui, se eu não me engano. Que cascata bonita, né, pessoal? Eu tô com... Nossa! Olha aquela água ali! Que doido. Vou subir aqui nesse canto aqui. Deixa eu colocar as águas nas tochas por aqui. A gente já pegou nada. Ai, luz forte. Se não me engano, a gente tinha aqui o esqueleto que tinha me matado. Vamos preparar aqui o meu escudo. E aqui tinha um ferrinho que eu tava indo pegar. Só que o esqueleto tinha me matado bem na hora. Vou pegar esse excesso de ferros aqui que eu tinha deixado pra trás. Pessoal, esse episódio vai ser todo focado em mineração. Se você não quer ver o minerando, já vai pra outro vídeo, né? Talvez eu poste ou eu vou postar outro vídeo. Possa de lava, poça de lava quer dizer diamante. Ou será que não, né? Temos aqui você, né? Será que eu consigo pegar? Não consigo. É bem que eu não gosto de redstone mesmo. Redstone pra mim é o pior minerário. Faz aqui. Faz aqui uma fornalha. E vamos esquentar. Esses nossos ferros. Mas primeiro eu também vou pegar esse daqui. Tá bem atento com esses tetos aqui. Vai que tem um... Ah! Deixa eu passar o dedo. Parece que tinha um diamante ali. Não tem, não tem. Eu não consegui diamante nessa série aqui. Que eu não estou tão focada em conseguir diamante. Pessoal, uma pergunta pra vocês. Deixa nos comentários. Vocês preferem diamante ou netherite? Sei que netherite é mais forte, né? Mais aquelas coisas. Mas pra mim, eu prefiro diamante. Ainda gosto do diamante. Eu amo ele muito. Eu nunca subestimei o diamante. Pessoal, uma coisa. Eu também estou pretendendo fazer sistema de redstone. Mas quando você toca na redstone, você vê que faz esses... Ela começa a brilhar e começam a sair essas partículas. Isso aqui, tem um sistema que eu vi que o cara tacava uma flecha nessa redstone. E começa ela a brilhar e daí abriu um sistema. Uma carga que podia chegar até outro ponto e abrir uma passagem. Olha, eu já estou falando sobre redstone. Eu estou querendo. Eu não queria. Eu gostava de redstone. Eu já estou falando. Por enquanto, eu nem um diamante. Eu espero encontrar um diamante por aqui. Torçam por mim. Achei que é bem desse outro bloco. Cadê o diamante, Minecraft? Tem nem um diamante nem do teto. Meio que fomos levados ao mesmo lugar de origem. É muito difícil encontrar o diamante exposto. Para pegar. Eu voltei para o mesmo lugar dentro daquela volta, né? O que eu podia ter visto por aqui. Mas do mesmo jeito aqui. A gente já tem aqui esses negócios aqui. Eu vou fabricando aqui alguns itens. Há uma dica para vocês que também estão começando aqui no Mine. Fazer uma picareta. Em vez de você fazer uma espada. Eu fazia espada antes. Mas nem sabia a importância de uma picareta. Tanto que o meu primeiro diamante, eu fiz uma espada com ele. Achei ele numa dande. Eu não fui minerando, né? Fulgado como eu era naquela época. Que já estou na minha mão. Por isso eu... Pode... Eu não fiz. Como assim? Ih, eu acho que eu gastei, né? O meu... Não tem ferro aqui. Ah, tá. Fiz aqui uma... Eu tinha feito duas picareta. Ai, meu Deus. Sendo que eu não ia usar a outra. Eu sou vesgo. Se eu não pegasse esses registões aqui... E do mesmo jeito vai dar XP. É, mas a gente vai ter uma picareta reserva, pelo menos. É, né? Só pra dizer, né? A falta da picareta que não foi porque é ele, né? Falando aqui... Que foi assim que é ele. Procurar aqui... Tem aqui os itens. Vamos fazer... Uma bússola. Acho que não é bom uma bússola. Fazer um machado. E uma espada. Fiz aqui um kit. Um kitzinho bem bom, né? Eu vou guardar alguns lixos aqui, meu. Coisas que serviam no passado. Tipo, nossas amigas aqui picaretas. Vou levar a terra comigo e bloco. Porque a gente vai precisar voltar. Nossa amiga espada. Eu vou esperar esses ferros assarem. Depois eu volto com os ferros todos assados. Então pessoal, já sei aqui. Deu um total de quantos ferros mesmo. Vou ter isso aqui. Mais ferros aqui. Já dá pra gente fazer outras coisas aqui. Dá pra vocês ver que tá... A fórmula tá ainda esquentando. Só que não tá esquentando nada. Vamos fazer aqui um... Litoral. Capacete. Só isso mesmo. Chama que tinha tendo proteção. Logo aqui no início da série. Agora eu já tô aqui muito forte. E ainda mais pode me deter. Deixa eu pegar aqui. Ah, vou deixar esse negócio aqui. Só vou levar o carvão mesmo. Aqui pegando XP. Não vai me... Dá XP. Vem. Aqui agora eu tenho uma espada, meu filho. É, bem melhor eu dar a volta, né? Au. Bicho chato. Vem agora. Vem, vem. Tem que ter cuidado aqui no lugar que eu tô pisando, né? Já minerei aqui um pouco. Depois eu vou dar uma... Uma... Uma outra minerada aqui. Ó, e pessoal... Eu vou pesquisar depois, né? Se... O ouro é melhor do que o ferro. Que eu acho que o ouro é melhor do que o ferro. Se eu não me engano. Dá pra fazer alguns itens de ouro. Mesmo que eles acabem... Muito rápido. Em segundos, né? O... Espada de ouro. Essas coisas que você pode usar. Muitas vezes... Acabam muito rápido. E também porque eu também quero já minerar. E o obsidian. Você precisa de diamante. Ai. Ai, galera. Eu queria dizer muito obrigado. Pelas pessoas que me apoiaram lá no Instagram. Porque tinha um hater que tinha mandado um... Um xingamento. Ou quer dizer, vários xingamentos pra mim. Dizem que meus vídeos eram... Um lixo, né? Mas não esses aqui atuais, né? Os antigos. Então eu queria pedir obrigado. As pessoas que me ajudaram. Ai. Tá tão difícil subir aqui. Tem um bloco aqui. Eu tinha colocado um bloco. Ah, tô caindo daqui. Eu vou... Vou tentar subir ali. Cheguei aqui de volta, pessoal. Vou subir ali. Pra chegar naquele outro lugar. Mas no caso, a gente vai ter que subir por esse outro canto. Que é aquele ali que vocês estão vendo. Então eu já vou subindo ali. Vou pegar aquela... Aquela... Aquela outra cachoeira. Dourou muito pra subir aquela. Mas eu consegui... Ih! Cai tudo de volta. Ai, meu Deus. Olha o movimento dessa água aqui. É muito bonito. Porque eu achei deles pra MCPE, né? Não é aquele shaders ali que o pessoal do computador usa. Mas é muito bonito. Mas é muito bonito. Esse aqui foi o único que eu achei que deixou o aspecto da água como se fosse mais realista. O outro que eu instalei. E o outro... Não tava tão bom o aspecto da água. Gosto desse aspecto da água. Vou colocar aqui. E aqui. Vou pegar isso aqui. Ah, não sei não. Vou pegar aqui. Vou pegar essa picareta que ela quebra bem mais rápido que a outra. Bom que eu fiz duas aqui. Principalmente que eu gosto muito de usar pedra nas minhas construções. Vamos achar daqui o jeito. Subi. Eu tô muito agachada até agora. Vou ir aqui. O auto-jump. O auto-jump aí. Lugadinho, né? Olha. Isso é mais ferro. Isso é bom. Infelizmente a minha escada não me levou a outro lugar. Além de... Sou perto aqui. Eu já vou tá preparando material. Vou cortar algumas árvores. Eu sei que não vai ter nada a ver, né? Que foi um... Eu disse que ela passa em mineração. Mas eu ainda vou mais calar. Porque eu gosto de construção. É. Fiz aqui. Subimos. Nossa, abragadão. Isso aqui já cresceu. Isso aqui vai servir de decoração. Por isso eu não vou tirar. Mas eu vou tirar essas árvores aqui que tão de perto, né? Ai, galera. Eu tinha cortado o vídeo. Vou cortar, quer dizer... Agora, né? É que eu não sei se o tema já tá de noite ou de dia. O que dizer? Se não me engano, já deve tá ficando de noite. É que eu não me engano. Então eu vou cortar aqui o vídeo. Quando ficar de dia eu volto. É, tinha ficado de noite mesmo. Tava ficando de noite. De certeza. Nós vamos continuar aqui a nossa desmatação. Depois eu vou plantar isso aqui. Não sou assim normal. E se eu não me engano, perto aqui do meu spawn. Tinha algumas árvores que eu tinha arrombado. E eu não peguei a sépia. Vai que tem até agora. É, tá aqui um tronco aqui. Aí tem uma árvore aqui que tá até agora se desmanchando. Aproveitando aqui que eu tenho uma enxada. Pessoal, agora a enxada tem utilidade no mine. Ela quebra... Ela já tem utilidade, né? Ela é pra plantar. Alimento, né? Isso no caso. Agora ela tem mais utilidade que também é pra... Destruir as folhas das árvores. Quebra muito rápido. O personagem que tá muito cansado. Vou voltar aqui pra casa. Eu vou plantar... Eu vou tirar. Eu não vou... Tá, não vou tirar mesmo. Não vou tirar. Colocar aqui pra esquentar. Um pouco de bife. Depois vou fazer uma smoke. Fornalha boa daquelas... Ai, minha enxada. Vamos levar aqui nossa enxada. Quer dizer, eu já vou pegar... Aqui não foi aqui que eu coloquei. Foi aqui. Vou esperar aqui esquentar. Eu vou começar aqui. Aqui, bem melhor. Recupera muita fama. Vamos pegar aqui nossa enxada. De pedra. Ainda, né? Que quebra do mesmo jeito. Tão rápido de pedra. Eu vou fazer uma plantação em volta desse riozinho aqui. Nossa, daqui a pouco já vai... Vocês sabem. Porque eu coloquei aquele... Aquele correio vai servir pros pessoal que descobrirem a gente aqui. Se eles descobrirem... Tem uma surpresa aqui. Eles podem mandar aqui uma mensagem. Achei aqui. Eu vou tirando essa árvore aqui, pessoal. Eu vou cortar o vídeo. Quando eu tiver cortado essa árvore aqui. Tentando pegar as sementes. Sementes não, né? As mudas. Eu volto. Ai, pessoal. Aproveitando. Eu também vou pegar... As outras coisas aqui. Eu vou ir lá naquela... Naquela outra árvore que eu destruí. Esse já tá dando um pouco mais de saplings. Para a gente usar em construções futuras. Eu não quero desmatar essa floresta aqui. Porque ela tá muito bonita. Tupou alguma coisa? Tô lá. Deixa eu ver se... Eu tenho quatro aqui. Vou tirar essas daqui. Nem tinha percebido. Ah, não dava pegar. Tá, vamos ir atrás dessa aqui. Vamos cortar. Tô precisando de muita madeira, pessoal. Então eu vou cortar o vídeo. Quando tiver muita madeira. Eu vou mostrar o corno de madeira que eu tenho. E vamos voltar para a mineração. Que é o foco do vídeo. Ai, pessoal. Adivinha que eu achei aqui? Vou plantar essas árvores aqui. Antes pra te mostrar. Que eu achei quando eu tava plantando aqui. Nossa amiga aqui. É a outra. Uma dele deve ter se debatido com a outra. Vamos ajudar ele aqui. Do mesmo jeito que ele tinha nos assombrado na outra série. Ele ainda é um amigo. E ainda é um mascote do canal. E tem ferro aqui. Isso é muito bom. Isso aqui, né? Olha. Lagos interligados. Eu tinha achado uns lugares. Ah, tá aqui. Tá aqui, nossa amiga. Olha. Olha que já cresceu aqui. Já cresceu nossa outra árvore. Essas árvores tão crescendo muito rápido. Muito rápido mesmo, pessoal. Já vou pegando essa aqui. Ou quer dizer, eu vou deixar elas crescerem. Que eu tô precisando muito dessas sévores. E essas outras coisas. Levando aqui. E boa mesmo pro foco do vídeo. Eu vou descer essa ravina. O que quer dizer, primeiro vamos tirar isso daqui. E agora a gente consegue descer de boa. Só um pouco mais de cautela, né? Do mesmo jeito, a gente tem que ainda usar a nossa cautela e inteligência. Eu vou pegar aqueles ouros ali. Vai que a gente possa usar eles no futuro. Então, já estamos indo em busca dos ouros. Calma aí. Principalmente que eu acho que o ouro é bem raro no mine. Quer dizer, não é tão raro quando você acha a camada certa. Mas, um pouco raro por mim, né? Por mim. Tá, calma aí. Desculpa, pessoal. Se você estiver escutando o som de fundo. Porque eu estou escutando. Nossa, não tenho. Quero gastar... Ah, tá. Tem aqui. Tem que gastar também aquele nosso ferro. O ouro. Também dá pra fazer algumas ferramentas quando a gente não precisar, né? De ferro. Mesmo que esse negócio aqui gaste tão rápido. Tem umas chunks aqui que vem muito boa de ouro. E a gente pode ganhar... O ouro pra toda a nossa vida. É... Também tem que ter também cuidado, Jorge. Olha, achamos outro ouro. Ah, quase vou caindo pro outro lugar. Colocar aqui. Pegar agora um pouco mais de ouro. Esse vídeo vai ser um tempinho minerando. Então, se você não tiver o tempo aqui pra assistir, vá assistir os outros se você não assistiu, né? Nossa, tinha caído o ouro. Ai! Tomei um dano. Eu vou subir por essa água aqui mesmo. Perdi aquele meu ouro. Ai, ouro eu também quero usar de mercadoria e vendas aqui. O ouro vai fazer uma textura para que ele vire moeda. E assim, né? Ele tem uma utilidade. Vou pegar aqui. Espera. Este lado. Ai. Sabia. Temos aqui. E vou subir por essa água aqui. Funcionar direitinho. Daí a gente consegue ter uma visão um pouco melhor da nossa ravina. Nossa ravina não. Essa ravina aqui, que não é nossa, né? Não vai levar pra nada. Achava que era o outro. Mas vamos por aqui. Depois eu vou começar uma escavação de pedra. E vamos interagindo com vocês. E pessoal, eu quero uma sugestão de vocês também. Se vocês querem que tenha live aqui no canal. Que eu acho que não quero muito porque... Acho que não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. Tipo, de alguém vir aqui porque... Pra entrar alguém... Alguém, né? Pra ver um vídeo ou essas coisas. Principalmente porque a live demora. Então eu imagino uma live demorada e vocês... Outras pessoas querendo assistir. Que tem outro compromisso, alguma coisa. Ai. Querem... Não. Não. Morri. Tudo bem. A gente já achou que eu não andava. Principalmente as pessoas que querem, né? Fazer outras coisas e tem que ficar vendo meus vídeos, né? Quer dizer, não tem que ficar vendo meus vídeos, mas... Querem ver, né? Querem ver? Querem deixar seu like aí? Também deixe seu like. Também se inscreva no canal se você for novo aqui. Então vamos entrando aqui na nossa casa. Eu acho que eu quero pegar essa barga aqui doce. Pegar essa barga doce. Já dropou duas bargas. Colocar aqui uma... Uma aqui. Então eu vou pegar alimento. Porque alimento é sempre bom. Pegar um pouco de alimento. Daí a gente encerra o nosso vídeo. Aí pessoal, se vocês quiserem, eu posso trazer o tutorial daquela nossa casa. Tô vendo aqui os feedback, né? Nos vídeos, mas eu quero que eu não chegar a... Pelo menos é 13 likes. Eu vou fazer o vídeo dessa casa aqui pra vocês. Ou se vocês pedirem mesmo, um comentário tá bom. Eu posso fazer, né? Sem usar a meta mesmo. Também deixe seu comentário. Escreva qualquer coisa aí pra me ajudar. Não é qualquer coisa, né? Escreva qualquer coisa. Mesmo sendo eu, eu gosto de pão. Mas comenta. Escrever aqui. Não se inscreve, não. Eu já vou deixar aqui minhas mãozinhas limpas. Vou colocar aqui um alimento. Alimento não. Eu vou pegar outro alimento. Que já deve ter crescido algumas coisas ali fora. Pegando aqui, pessoal. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fala e fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.